Se tem uma pergunta que eu recebo quase que diariamente por aqui, é se Ghost Recon Breakpoint vale de fato a pena em 2020, após todo o conteúdo que recebeu e tal, as correções, enfim, bora ver isso. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou fazer uma análise aqui desse primeiro ano de vida de Ghost Recon Breakpoint e eu vou te responder aí se tá valendo a pena ou não comprar esse game agora em 2020, beleza? Beleza? Assiste aí até o fim porque esse vídeo ele tá bem completo e com certeza vai tirar de vez essa tua dúvida aí, ok? Mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar, aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa ajudar mais pessoas a se decidirem aí se tá valendo a pena ou não e deixa também aí embaixo o seu comentário pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ative o botão do sininho, enfim, pra não perder os próximos conteúdos Se você curte esse tipo de conteúdo por aqui, com certeza você tá no lugar certo, ok? Recado dado, vamos pro vídeo Então, senhores, há exatamente um ano atrás, mais precisamente no dia 4 de outubro de 2019 Chegava aí pra gente Ghost Recon Breakpoint, o game tava aí cercado de muitas expectativas, né? Era a sequência direta da Operação Oracle de Ghost Recon Wildlands Tava prometendo muito conteúdo ao longo do primeiro ano E eu acho importante falar um pouco sobre eles aqui antes de dar a minha opinião de fato Se vale ou não a pena comprar esse game agora, né? Após um ano de lançado Então vamos lá Logo após o lançamento do game, a gente já teve acesso aí à primeira raid da franquia Ghost Recon Que foi projeto titã, né? Que tá ativo até hoje, inclusive E dá boas recompensas pra quem decide ainda invadir a ilha Golem A raid tem lá os seus problemas A gente sabe que é glitch, tem uns bugs escrotos por lá Mas a gente sabe também que ela é bem divertida Eu particularmente gosto bastante de ir lá e destruir aqueles titãs É bem maneiro A parte de investigação também é bem interessante É definitivamente um conteúdo que eu acho que enriqueceu bastante Foi um teste, né? Na franquia, como eu já disse, não tinha tido nenhum tipo de conteúdo desse tipo E eu acho importante testar outros formatos A gente sabe que, infelizmente, essa raid dividiu bastante a comunidade, né? Teve muita gente que adorou e teve tantos outros que não gostaram tanto do formato, né? Mas, como eu disse, acho que quando a gente coloca tudo no liquidificador e bate ali Acho que essa raid aí tem mais pontos positivos que negativos Sem falar que eu acho sempre interessante experimentar Não adianta a gente ficar sempre ligado ao mesmo formato Achando que tudo está sempre muito certo Eu acho sim importante experimentar E esse formato sendo experimentado em Ghost Recon Breakpoint Acho que serviu como um laboratório aí Lógico que, como eu disse, teve muita gente que não gostou Outros gostaram Mas, pelo menos, a gente entendeu como é que funcionaria esse formato dentro da franquia Quem sabe, um dia, né? Lá na frente, em outros games, em outras sequências Esse formato pode voltar remodelado Ou, enfim, mais condizente com o tema Não sei Pouco mais de um mês depois Foi a hora do Exterminador do Futuro Das caras no game Assim como aconteceu em Ghost Recon Wildlands, né? Os desenvolvedores decidiram fazer mais um crossover Com franquias consagradas de filmes dos anos 80 Quem não lembra, né? Aliás, na verdade, tinham vários outros filmes Que poderiam, sim, servir como crossover Sei lá, um rambo da vida alien, né? Sei lá São várias as franquias dessa época aí Que dariam pra fazer excelentes crossovers, né? Sei lá, de repente, vai que cola, né? Então, esse modo de crossover voltou aí, né? Como aconteceu com Ghost Recon Wildlands Com o evento do Predador, que foi excelente O evento do Exterminador, ele foi muito bem Até superando seu antecessor, né? Em diversos aspectos Eu falei sobre isso num vídeo da série Versus Que eu fiz aqui no canal Caso você ainda não tenha visto Eu recomendo que veja Eu vou deixar no card aqui em cima Ficou um vídeo bem maneiro, bem completo Dá uma olhada lá, ok? O evento do Exterminador, ele foi show, né? Foi bem elogiado pela maior parte da comunidade Mas tinha uma coisa que sempre era pedido Pela comunidade insistentemente Claro que eu tô falando da remoção dos níveis de armas E de itens também, né? Essa aí que foi uma herança do The Division, né? Não agradou em absolutamente nada os fãs da franquia A Ubisoft, ela tem muitas franquias, né? E ela sempre tenta trazer os players, né? Os fãs de uma franquia pra outra Pra poder fazer número, né? Logicamente, pra poder vender mais e tal Esse tipo de coisa E nem sempre isso dá muito certo Nesse caso aqui, gerou um hate absurdo Quando eles trouxeram muitos elementos do The Division Como a gente sabe, The Division é um shooter Muito mais voltado pro RPG E então, a gente sabe que não deu muito certo isso Em Ghost Recon Mas aí, a solução veio logo em fevereiro Com a adição do modo imersivo, né? Que retirava totalmente os níveis Deixando o game bem parecido Com o que a gente já tinha no Wildlands Que era o que todo mundo queria mesmo, né? Aliás, se tinha uma coisa que todos queriam realmente Era o retorno da franquia Splinter Cell E então, logo na sequência Chegou aí ao game, a DLC Deep State Que trouxe de volta o Sam Fisher, né? E em outro crossover, né? Entre franquias do Clancyverse E que, claro, como sempre Dá muito certo, né? Aliás, eu sempre costumo dizer Que a Ubisoft, ela joga seguro, né? Sempre que o game da franquia Ghost Recon No caso, o Wildlands E agora o Breakpoint Sempre que eles estão meio em baixa Ou sempre que os fãs começam a reclamar muito Eles puxam duas cartas Que é a carta do Sam Fisher E a carta do Scott Mitchell, né? Eles sempre fazem esses crossovers Entre Splinter Cell E entre Ghost Recon Future Soldier E sempre dá muito certo Os fãs da franquia adoram esses dois games aí Esses dois personagens Então, não tem como dar errado, né? No caso, essa DLC Deep State Ela deu muito certo Ela foi muito bem pensada Bem desenvolvida Ela tem oito missões bem interessantes Transforma aí praticamente o game Num mini Splinter Cell A DLC, ela é sim um mini Splinter Cell Eu já até comentei isso em outro vídeo aqui Vale muito a pena jogar É bem interessante, né? E os conteúdos no game Eles não pararam por aí, né? A gente teve ainda o evento Resistência E por fim, pelo menos até agora A gente teve também a DLC Red Patriot Que tá trazendo aí mais um crossover Dessa vez com os acontecimentos De Ghost Recon Future Soldier Como eu falei As cartas do Sam Fisher E a carta do Scott Mitchell Sempre dá muito certo E mais uma vez Essa DLC Assim como foi a DLC do Wildlands Que trouxe o Future Soldier Essa dispensa comentários É muito boa, né? Inclusive, o melhor conteúdo Produzido pra esse game Durante esse primeiro ano de vida Na minha opinião Agora que eu passei aqui por alto, né? Pelos principais conteúdos Adicionados aí ao game Durante esse primeiro ano Eu posso finalmente responder A pergunta que é tema Desse vídeo, né? Se vale ou não a pena Comprar esse game em 2020 A resposta é sim, né? Não vou enrolar muito pra responder A resposta é sim E eu digo isso não só Pela grande quantidade de conteúdo Que foi adicionada Mas também porque o game Ele se livrou de muitos problemas, né? Causado por bugs e tal Foram muitos patches de correção Mas hoje o game tá rodando bem Tem muita coisa no mapa pra se fazer E sem esquecer Claro que tudo isso pode ser feito aí Com seus amigos Tudo em coop Tudo, né? De forma tática Imersiva hoje em dia, né? Você pode fazer como a gente faz Com o Squad aqui E fica bem maneiro Pra quem joga nos consoles Eu recomendo ainda mais Porque a gente sabe Que a gente não tem Muitas opções desse gênero No PS4 e no Xbox One Na verdade, hoje Os únicos games de tiro tático Full co-op, né? Em mundo aberto São Ghost Recon Breakpoint E Ghost Recon Wildlands Infelizmente, né? Poderiam ter mais opções Mas hoje A gente só tem essas aí Um outro ponto que conta muito Em favor do Breakpoint É que muito provavelmente A gente vai ter Um ano 2 do game ainda, né? Com muito mais conteúdo E tudo mais Então aproveita aí Uma das várias promoções Que estão rolando, né? E pode comprar sem medo Porque é diversão garantida Ok? Então é isso, pessoal Espero ter tirado de vez Aí a dúvida de vocês Que estavam aí Meio indecisos Se deviam ou não Investir Nesse game Comenta aí embaixo Se vocês tiverem Mais perguntas A respeito Ou outras dúvidas A gente vai tirando tudo Nesse meio tempo Ok? Se quiserem ajudar ainda mais O canal A ganhar recompensas exclusivas Por isso Então torne-se membro Aí você vai estar ajudando Bastante o canal A continuar produzindo E ainda vai ganhar Vários benefícios por aqui Como por exemplo Fazer parte do nosso Grupo exclusivo De membros Ok? Clica aqui embaixo No botão Seja membro E faça parte aí Da nossa família Valeu Falou E até a próxima 1 2 1 2 3 4 4 5 4 5 6 6 7 7 8